Eu quero paz! A paz do mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor O pão Anda Quero te dizer nenhum segredo Falo desse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo Quero viver mais dos centos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Paz pela paz A paz na terra Paz pela paz 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 Terra, o sol da terra, o sol da terra, terra. Terra, o sol da terra, o sol da terra, terra.